Com vocês, o Embaixador da Alegria, o Rodrigão! Vem, monhadeiro, que a noite já vem Guarda o teu gato e vai pra junto do teu bem Bem-vindos ao show de Rodrigão Olá! Oi, oi! Vamos lá, Marcião! Oi! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao show de Rodrigão Chorei na vaquejada, eu chorei E aí, meu amor! Meus amores! Que saudade! Música Procurando área pra ligar Mesmo sabendo que ela Quem tá feliz, bota a mão pra cima O vaqueiro pra sofrer, sofrer Chorei, chorei Quando tocou, e aí? Chorei, chorei Obrigado meu prefeito Marcos Lobo, vóra! Chorei Quando tocou, a nossa, que saudade Chorei, chorei Chorei, chorei O Guaramegaçom, braços assim, o ar Vem! Que coisa boa estar com vocês Oi! Bruno Lima! Cinco da manhã, o dia amanhecendo Da pista ainda tem cavalo correndo O lito de ideia já vai no terceiro Tá tomando Vamos mora juntos! Chorei Quando tocou, turma de carataca Turma de lagoa do Pires marcando presença Saudade da minha morena Pois é, esse pelo querido Chorei, chorei Mede o C3 Vamos morar, meus amores Eu estou em morro Vamos morrer E aí, meus amores A partir de agora Eu vou dar o meu melhor Pra uma noite inesquecível Cavalo selado com luvas fora Balança, curral, minha vez é agora Bora bate, espera, derruba Na marca do cal Encosta, maço Cavalo selado com luva Balança, curral, minha vez é agora Para o Manuel Mix, aquele abraço E aí, minha gente? O combustível do baqueiro é um litro de ideia É pro boi não ficar de pé Para de mar O combustível do baqueiro é um litro de ideia Vem que beber Onde tem calvão, eu tô no meio Aquejado, eu tô no meio Dançando com azar, obrigado pro carinho Onde tem calvão, eu tô no meio Dançando com azar, querinho Ah, ah, vem pra cá Vem, vem O combustível do baqueiro é um litro de ideia Vem, 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 vem Tem, vem, 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 vemates Cavalo selado com luvas fora Balança o burral, minha vez é agora Agora a batisteira derruba esse gado na marca do cal Cavalo selado com luvas fora Balança o burral, minha vez é agora Agora a batisteira derruba Vem, vem! O combustível do raqueiro É um litro de terra Quebra o boi, não fica de pé O combustível do raqueiro Meu prefeito Marcos Globo, querido Paulo Produções Onde tem bom nome, eu tô no meio Laquejada, eu tô no meio Dançando com a saqueirinha No meio do desmatelo Laquejada, eu tô no meio Dançando com a saqueirinha Vamos dançar, uau, uau O combustível do raqueiro É um litro de terra Tem que beber no gargalo Quebra o boi, não fica de pé O combustível do raqueiro É um litro de terra Tem que beber no gargalo Bem-vindo ao nosso show Vem! Vem! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e eu não entendi Cacete, eu te amo Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei um, me chamei pra dançar Bruno Lima, meu secretário! Que beleza! Uau, uau! We're learning all We might as well be the sun Salve o chão! We might as well be the sun We might as well be the sun Para a via! Pega a som! We might as well be the sun Meu amor! Né, tio, cedo, aquele abraço Duva do São Paulinho Lagoa do Pires, um beijo! Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei um, me chamei pra dançar Ela fazia assim Ela fazia We burn it all We might as well be the sun 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 Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Vocês estão bem? É saudade Desculpa gente, eu não consigo não me emocionar aqui Esse lugar aqui ó, é parte da minha vida E eu não consigo me separar de Uauá nunca Maestro Vocês me ajudam? Vambora! Joga a mãozinha pra cima senhor Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou Uauá, vem cantar comigo! É saudade E não me dá remorso nem raiva Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Vámonos! Nossa vida do mato Só existe o Uauá! Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Eu amo vocês! Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Meu Uauá! Graças pro céu, ó senhor! Obrigado, Marcos Lobo, meu prefeito Moisés Ribeiro, Bruno Lima, obrigado! Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando A minha camisade Na minha camionete Meus amigos perguntam Que fim você levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi Guarete, te amo Teria sido, mas não foi Agora o nosso quadro Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando A filha bonhadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Obrigado, Lulu, por esse carinho Eu estou em Uauá e eu amo isso Eu estou em Uauá e eu amo isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda estou em Uauá e eu amo isso Ainda estou fazendo Uauá Eu já morrei Que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Fala que pra me rodar não até até tarde Vem, vem! Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Já tentei Mas não acho O nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Olha a romba, vamos! Eu te chutei Quando a raiva tava Tá no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Paulinho, produções Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Fala que pra me rodar Ainda não é tarde Vem! Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Mão passada Mas não tive do meu lado Um ao ar assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Uma seria você A outra é uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca tua Eu não te trocaria Tornada nessa vida Mesmo a corujinha Eternamente Eternamente Joga o bracinho Que coisa linda Meus amores Se quer procurar Se quer vasculhar E se eu tivesse que ter outra Bem alto pra mim Senhor Senhor Uma seria você Uma de cara atacar Duas Com o olho Caldeirão da Serra Um beijo Eu não te trocaria Tornada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Uma seria você Duas Né? Tinho C.T. Gravando tudo Eu não te trocaria Tornada nessa vida Eu não te trocaria Meu ao ar Nunca Vem Cachaça artesanal Quebra facão Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batal Queria ser Queria ser Seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Tua corrida E Te deixar na mão O gol O gol O gol O gol O gol O gol A pergunta A pergunta A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer das bebidas Nas amigas Da bolsa E me ligar Correndo Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Você tem namorado Moça Fazer você Lembrar de mim Sem querer Uau Uau Vocês é senhor Cadê? Você tem namorado Ui 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 Tchê Vamos dançar Uau Uau Meide E quantos a quem ouviu Os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno Outros verão Botão no caindo Cego no solo Vamos forrosar Minha gente Gemerão Entre cabeças Na pontada Os forão Corfilhado Não me toque No meio do da sol Então E veneno Meu companheiro Desacato Cantador Atenção ao ar É pra sair No chique É quando o tempo Sacode a cabeleira A dança toda Vermelha Com o olho cego Ou pagueia É quando o tempo Sacode a cabeleira Cleo Te amo Viu Cleo Correria Com o olho cego Ou pagueia O ao ar e eu Sempre Meu prefeito Marcos Lobo Pois é Esse primeiro querido Meu secretário No Lima Quem é rico Mora na praia Mas quem trabalha Não tem onde mora Quem não chora Dorme com fome Mas quem tem nome Joga a prata no ar O tempo escuro No ambiente O tempo é curto Na memória O tempo é quente O dragão É morais Vamos simbora Vamos simbora Vamos pra frente Que pra trás Não dá mais Pra ser feliz Um lugar Pra sorrir E cantar Quanta coisa A gente inventa Mas no dia Que a poesia Se arrebenta Vambora Vem ao ar Preparar Pro três E um Arrasta Um, dois Te afogar Vem ao ar Porra da gota Serena, Felipe Na emenda Amarra, corta direito Pra até o mundo não chorar Mas toca a dor de viola Arruma rima na hora E não deixa a rima parar Vem ao ar O guitarrista O guitarrista tá tocando O tecladista vai babar O baixista criou Vem ao ar E esse sapo E esse sapato Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, dengolzinha para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, dengolzinha para ser minha mulher Quero ter você, quero te amar Vem que eu morra, me prazer, eu quero te adorar Quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Oi! Chino! 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 Eita! Quando o Oroca subiu na Carolina Você tá bem, meu amor? Ela espera o ano inteiro para chegar a São João Quando chega o mergulho e acende logo o fuê-rão Dela forma o pacote com o melhor do coração Quando o Oroca... Ei! Vai! Vai no chão! Vai no chão! Vai no chão! Mas ela espera o ano inteiro para chegar a São João Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão É o forró com pagode, dominando o coração Quando o ovo tão subiu, ela espera o ano inteiro Mas quando chega aí, uauá, é o forró com pagode, dominando Quando o ovo tão subiu Vai no chão! 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 Meu amigo Sandro, obrigado pelo carinho Ela quer se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou um perigo Mesmo sabendo que eu não vale nada Nem eu, nem ela tem da minha cara E gosta de se iludir Depois que ela provou, não sai mais de cima de mim Ela abandona o novo certinho Pra ficar com os erradinhos Não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros do vaqueiro Descalado, ela não senta, senta Eu não tra-tra Ela gosta é dos cachorros do vaqueiro Ela não senta, senta Eu não tra-tra Ela gosta é dos cachorros do vaqueiro Descalado, ela não senta, senta Ela quis se envolver comigo, mesmo sabendo que eu sou um perigo Mesmo sabendo que eu não valho nada, nem eu nem ela, não tem vergonha na cara E gostava de se iludir, depois que ela aprovou, não sai mais me ensinar em mim Ela abandonou o certinho pra ficar nos derradi, não sai mais me ensinar em mim É que ela gosta dos cachorros do vaqueiro, diz cara, ela não senta sem você, eu não canto a cara Ela gosta dos cachorros do vaqueiro, diz cara, ela não senta sem você, eu não canto a cara Ela gosta dos cachorros do vaqueiro Ela não senta Rodrigão do Paredão Em Uauá Vestiu, Cedês Vem para o mais novo do Brasil Pose Eu vou mandar um papo reto Não precisa desse lado Vou mandar um papo reto Não precisa do lado Do lado de um uísque No lado de um tipo bravo Do lado de um uísque no modo Puxa o cabelo Puxa a boca Puxa o cabelo 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 Eu vou mandar um papo reto, não precisa decifrar Vou mandar um papo reto, não precisa Ruadão de uísque no modo, pente por bravo Ruadão de uísque no modo, puxa o cabelo dela Vai, pente por bravo, pente por raiva Pente por raiva, pente por raiva Pente por raiva, eu disse, puxa o cabelo dela Vai, pente por raiva, pente por raiva Meu prefeito Marcos Fogo, José Ribeiro, Bruno Lima É de um CD gravando tudo E tipo um raiva Mega soberano do Brasil É de um CD Vai, novinha, centro da festa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem e tem Todo mundo sabe disso A novinha A novinha A novinha A novinha A novinha Ai, novinha, centro da pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem e tem Todo mundo sabe Todo mundo sabe A novinha A novinha A novinha A novinha A novinha Vai, no chão A novinha 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 Vem cá, senhor! O amor que eu sinto por você É o maior e o mais lindo que existe Não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Irmão com você, Oftenchan Grita seu nome, onde quer que eu vá Eu quero ser sua paixão, tudo você não vê Magoou meu coração, eu quero ficar com você Quero ser sua paixão, tudo você não vê Magoou meu coração, meu Dudu Ai meu Dudu Ai meu Dudu Ai meu Dudu Dudu Um amor assim igual o meu Você não vai encontrar Amar tudo como eu te amo Ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu Você não vai encontrar Amar tudo como eu te amo Ninguém vai te amar Ai meu Dudu Ai meu Dudu Ai meu Dudu É pra dançar coladinho É pra dançar coladinho Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi E um dia só me fez chorar Chorando estará E um dia não soube cuidar Dança, sal e mar Guardarei no olhar Com amor vais perder e encontrar Lambando estarei Meu Deus te acham No momento que fica no ar Vamos dançar, vamos dançar Faz a canção nos levar Vamos a te iluminar Essas ondas dourar No caminho do sol O sol nos leva Pelas águas do mar Lamba amor que chegou É o momento Eu vou te amar Venha pra dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a vida passar Ei, ei, ei Venha pra dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lambar Right Yeah Mano 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 Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor ou de saudade Meu ex-amor Tem uma Hilux que a gente não esquece Você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Chupa! Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Meu Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar Seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mudar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Mó de amor E pode até brigar comigo Mas não me deixe Nesta solidão Mó de amor Eu sinto falta do seu beijo E vem matar meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de um Jorginho assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor Resiste Quando é bom incomoda logo Né? E tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Cargar o seu corpo é viajar no céu Obrigado Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Diz que sim Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Esse amor não vai ter fim Ei! Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Baixinho, meninos Você é um sonho lindo Baixinho, baixinho